Minha mãe não tinha esse direito. Ela armou tudo isso pra nos humilhar na frente de toda a imprensa. Agora, se ela tá pensando que um dia eu vou perdoar ela por isso, ela tá muito enganada. Eu não vou perdoar ela por isso. Se eu posso te pedir desculpas, Ferraz, por ter feito você passar por mais essa humilhação. Ferraz, Ferraz, você tá me escutando? Ferraz, você tá me escutando? Pelo amor de Deus, se está, me fala! Você tá aí todo esquisito no carro, você não deu uma palavra! Na cerimônia, você nem tentou se defender. O que que tá acontecendo com você? Ferraz, não é de hoje que você tá estranha. O que que você tá me escondendo? Fala! O seu tio não tá negociando com a Maria Paula e também não existe nenhum tipo de acordo. A Maria Paula tá irredutível, ela não quer negociar. Quer dizer que aquela coisinha insípida pediu um preço que você não pode pagar isso? É isso mesmo. Quanto? A minha liberdade. Como é que é? A Maria Paula quer tudo que eu tirei dela e quer que eu pague na justiça pelo que eu fiz. Essa mulher é doida. Deixa ela falando sozinha, Ferraz. O que que é isso? Vai ser só palavra contra dela, ela não tem como provar nada. Tem sim. Ela tem um filho meu. Eu não sabia, mas quando eu fui embora, ela tava grávida. A menina não tem 10 anos. Quem disse que é mesmo teu filho, Ferraz? Olha aqui a foto dele. É o meu filho sim, não tem dúvida. Lá se ela pediu um exame de DNA pra comprovar. Se for meu filho mesmo, ele é uma prova viva de que eu sou Adalberto Rangel, que roubou toda a fortuna de Maria Paula. E isso vai ser meu fim.